O esquema no posto de combustíveis funcionava com a duplicação dos comprovantes de pagamento de cartão de débito. Como os caixas eram fechados separadamente, um funcionário apresentava a cópia do recibo como se a quantidade tivesse sido paga e retirava o mesmo valor em dinheiro. Ele abasteceu 200 reais. Ele vinha, passava a máquina, entregava a via do cliente e pegava a via de estabelecimento. De alguma forma, que eu não sei de falar como, eles arrumavam uma outra via idêntica, com o mesmo horário, a mesma data, o mesmo valor, e trocava com frente disso. O porquê que eles faziam isso? Porque quando eu ia fechar o caixa, para mim não perceber que tinha duas vias iguais. O esquema foi denunciado por uma pessoa que disse ser cliente do posto e mandou mensagens para o gerente, revelando a fraude. Abre aspas, tem duas a três formas de roubar. Eles fazem a primeira e imprimem a segunda via. Só que não aparece a segunda via como impressão. Cada um rouba, por dia, mais de 2 mil. Até o momento, uma mulher que trabalhava no posto há mais de um ano e tinha total confiança da direção seria a líder do esquema, que envolveu pelo menos 10 funcionários. A fraude aconteceu por, pelo menos, 8 meses. E o prejuízo, que ainda está sendo calculado, ultrapassa 1 milhão de reais. A polícia também investiga o envolvimento dos suspeitos com o suposto envenenamento do gerente. Chegou, me entregou o doce, olha o chefe, toma um doce para você. Era normal, ela sempre chegava, me dava alguma coisinha para comer, todos eles. Eu comia aquilo, no momento eu não senti mal, não senti nada. Mas eles saíram às 19 horas, eu fiquei até as 22h50. Na hora do telefonema, foi que eu já comecei a sentir mal. Dor na barriga, entendeu? Eu já comecei a fazer ânsia de vômito. Todo o sistema de caixa do posto foi modernizado. Mesmo com o flagrante de parte dos envolvidos, ninguém ainda foi preso. Existe o TEF, que ele é passado, mas quando você passa o cartão, já cai direto no sistema. E isso é o que tem que ter no posto. Então, por mais que a gente queira, ah, vamos manter o preço melhor de Goiânia, vamos deixar essa taxinha fora, não. É melhor você pagar um pouquinho mais caro, né, que seja um pouquinho mais alto o preço, mas você ter segurança. Porque você já pensou? Se eu não acho, se eu não encontro esse furo antes, uma hora dessa eu estaria preso ou morto.